Música Ora, viva, bom dia! Então, minhas amigas, tudo bem? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, eu estava a gravar, até já tomei aqui o café, como vocês estão a ver. Só que eu julguei, tinha clicado no botão, mas não cliquei. Perdão, foi-se o clipe do café, mas vocês já sabem que eu estou sempre com vocês, sempre para agradecer aqui os nossos amigos em geral. E quando digo amigos, é amigas e amigos, que fazem parte aqui todos os dias, diariamente, sem de ver as nossas receitas, enfim, de estar sempre presente. Me desculpem, eu vou outra vez gravar aqui a parte da nossa receitinha de hoje, que é dois francos que eu vou assar de uma receita que um amigo nosso aqui do canal colocou lá no story dele, do Facebook, e eu vi e gostei da ideia e perguntei se realmente eu poderia fazer aqui no canal. E ele me disse que não havia problema, só que tem aqui um ingrediente ou dois que ele não tinha colocado, que vai ser estas cenouras e este churice, porque eu gosto muito de cenoura assada. Aliás, eu não, nós todos. Vou colocar também o churice para dar um gostém à cenoura, que vai ser, vai ficar assim por baixo. Esta galinha vai ser assada em pé, ou seja, sentada, não é? Em pé, eu digo assim, em pé, mas vai ficar entalada ali naquelas duas latas, porque eu acho que usa-se um objeto próprio para elas se aguentarem, mas como eu não tenho, eu vou usar aquelas duas latinhas. Só que aqui eu vou cobrir com papel manteiga, para não ficar assim, lá mesmo com um contacto na galinha perdante, é uma mania minha, mas é isso que eu vou fazer. Primeiro que tudo, vamos borrar o frango com limão, que está ali, e tem aqui os ingredientes, que é a cebola, desta cebola assim seca, que já se compra, alho também seco, aqui tem um tempero que é mesmo do frango ir ao forno, se não me engano, acho que tinha lá nos ingredientes, dele safra, e acho que é a safrão, mas eu tenho aqui este tempero que também leva a safrão, e ele creme, acho que não vai fazer diferença, assim, muita diferença, vamos a ver, meu amigo, desculpe, mas a ver colocar aquilo, o sal, claro, pimenta preta, e tem aqui azeite, que vamos misturar tudo nesta tigela, depois de esfregar o limão primeiro, vamos esfregar também com estes tamperes, vamos acompanhar com uma salada, e vamos também acompanhar com esta massa, que havia no supermercado, nós já fizemos e gostamos, e eu vou fazer com água e sal, e depois vou colocar manteiga vaqueira, para dar um toque, porque vai ser cozida de modo muito simples, ok? Então, bora lá para a receita, vamos primeiro, então, vejo primeiro aqui o limão, para esfregarmos bem este limão aqui, nestes dois frangues, os frangos não são muito grandes também, o que vai também permitir, que não leve muito tempo a assar, vou esfregar aqui bem assim, aqui o limão, pegar aqui o nosso frango de limão, esfregar bem aqui dentro, esfregar aqui bem assim, no nosso frango em todo, e este molho que está aqui, este molho, esta aguinha aqui, que tem as pevidas, eu vou colocar ali, vou colocar aqui fora, pronto, agora eu vou passar as minhas mãos para água, para misturarmos ali, com uma colher, os nossos tapês, sabem que temos que ter sempre cuidado, quando é frango, com estas coisas das bactérias, eu tenho muito medo também, por isso, vamos agora, pegar na nossa tislinha, assim, dá para ver, muito bem, e aqui vamos pôr, a cebola, é uma cebola que nós compramos, em tempero, que ela já vem assim, picadinha seca, o alho, este alho, para casa é bem gostoso, mas quem quiser, ou quem não tiver, pode triturar a cebola, e barrar na mesma, pimenta preta, que esta pimenta é bem ativa, coloquei assim bem pouco, o tal tempero, que leva o açafrão, que é de frango mesmo, o sal, parece muito sal, mas não é, foi uma colher de sobremesa, e o azeite, ok, pronto, vamos fazer então, a nossa mistura aqui, misturar tudo, vamos barrar aqui, os frangos, vamos misturar agora, aqui assim, ó, no frango todo, por dentro, por fora, e assim, para ter o tempero, o gosto, vamos esfregar neste, aqui, por baixo das asas, bem esfregadinho, aqui assim, no peito, sabem que o peito, depende do tamanho dos frangos, que, tem que levar, mais um tempero a mais, ok, pronto, vamos agora, ver se conseguimos, pôr-los aqui, assim, vamos ver se a gente consegue, lhes colocar aqui, minhas amigas, porque realmente, às vezes sim, sim as coisinhas direitas, não conseguimos fazer, mas, vamos a ver, por que não, então, vamos abrir bem aqui, o nosso frango, sabe que fica, assim, é aberto, por baixo, vamos ver se nós, conseguimos, vamos amanhar aqui, primeiro, porque o frango, então, bem, não é muito grande, e depois, ah, mas acho que sim, acho que vai resultar, agora vamos fazer, aqui o outro, vamos abrir aqui, o outro bem aberto, também, e vamos, enfiar aqui, assim, às vezes, é o peixe, não é assim, o meu frango, é pequeno, mas acho que sim, acho que vai resultar, ah, amanhã, aqui as perneinas, coitadens, a ver se eles, ficam aqui sentados, e agora, o restinho, do tempero, aqui, minhas amigas, desculpa, de estar sem as mãos, meias sujas, mas é do tempero, vamos colocar, as senhoras, com o resto, do tempero, vamos misturar bem, a ver, e vamos, colocar assim, aqui, por trás, vamos dividir aqui, para não ficar só, muito para a frente, e nada para trás, o cheiro é isso, vamos partir assim, ao meio, vamos pôr, metade atrás, e metade à frente, e agora, eu vou lavar as mãos, pronto, elas já estão aqui, como vocês estão a ver, agora, eu vou colocar ali, no forno, se vocês quiserem, podem deixar aí, uma hora, ou meia hora, com o gostém, eu já vou colocar ali, as minhas, porque, o tempo já está, bem corrido aqui, perto da hora do almoço, são mais ou menos, aí, um quarto para as onze, e isso leva, mais ou menos, aí, talvez uma hora, e pronto, depois as crianças, começam a reclamar, mas, convém deixar um pouquinho, para ganhar gosto, e assim ficou, o nosso almoço de hoje, o macarrão, eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, algumas azeitonas, para dar assim, um ar, para não ficar assim, só o macarrão em si, coloquei também, uma colher de manteiga, vaqueiro de peste, cozer, e descorrer a água, está bem soltém, bem gostoso, aqui fica uma saladinha, como já sabem, aqui no canal, com um fio de azeite, e umas gotinhas de limão, e o nosso frango, ficou assim, ó, usei aqui algumas coisinhas, assim queimadas, mas isso é do tempero, que nós colocamos, mas, nós também gostamos, a cenoura, e o xerife, ó, ficou assim, talvez fique, com bastante calor por cima, por isso tostei um pouco, mas, tudo se, tudo se, tira-se um pouquinho, e come-se, por trás está bem tostado, também ó, que estão a ver, tem o, tem o, a cenoura e o xerife, eu espero que vocês tenham gostado, desta receita, que eu vos trouxe aqui, para o canal, caso vocês façam, depois me digam, nos comentários, se gostarem assim, do frango, quanto ao meu amigo, aqui do canal, espero não ter desiludido, com a receita, muito obrigada, por ter aceitado, que eu fizesse aqui, a receita, só que o senhor, não ficou assim, tão queimado, ficou mais duradém, o meu ficou assim, não se esqueçam, de passar na página, do Facebook, no qual eu tenho, eu deixo as minhas receitas, e mais três canais, cá de casa, também deixem lá, os seus vídeos, não deixem de avaliar, aqui o vídeo, para o YouTube, com certeza, a partilhar, para outras pessoas, da minha parte, o bom domingo, para todos, muitos beijinhos, e até outro dia.